É o dia da sua vida Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na Tranquiliza, bebê, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Todo maquinado de Louisville, Palme e Angel O bolso rasgado ficou no passado Com as contas fortes, minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que não é tal pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só refaço Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente, de lado, de ar É que ela sabe que os mim é caro Que os D é foda na cama e no asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vago Pra tu ver que nós é pique, que o montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dia da sua vida Solta o toque, faz deboche Imagina essa bandida se tá no meu nome Te levaria pro motel e anda, te sei Deixa eu fazer de travesseiro esse teu silicone Teu sabor é marcante Melhor que pareces Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso de Solta não tem nada Baile pro cana azul, de toca na festa Balão pro alto, as bandida sorra na peça É, tá tropical, é clima de favela Tem vida boa, mas não presta Quer os que não presta Os que banca a bolsa, joia o silicone dela Os men não é tralha e não cai no papo dela Ai 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 pra correr, é os D que põe pra acelerar, é os D que conhece a quebrada toda e se tenta parar o menor, nunca vai pegar Coração vazia, ele não vai ser quebrado Essa vadia tá achando que me engana, avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que nóis rompa Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa, eu tenho tudo o que cê precisa na boca Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby seja bem-vinda, mas deixa o celular de canto É que os menores coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na polé É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Mal, mal, maluqueiro, tralha mesmo, do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiço Quer brotar no carro porque lá é leigo Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela vai tirar na roupa, eu tenho tudo o que cê precisa na boca Essa bandida é pervertida, sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nóis é os dez da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida, sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nóis é os dez da sua vida Solta o toque, faz deboche Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma louca, bem diferente Pre-preto, breque, ginquado Sem blanco, sempre fechado Deixa a zépo vir atacado, porque todas tá no pente Nóis toca caminhar, tá das altas carenada Nóis deixa lá sonhar, até buscar de nave em casa Tintipo cachorro louco, bipô, nóis tá buscando De Tiger 900, até crente que é tá sentando É os dez da sua vida, é os dez que patrocina Os dez que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um dez que você quer, coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas, uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas, ela sentiu o clima Bebê, travo histórias, pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é pervertida, sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nóis é os dez da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é pervertida, sobe e desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nóis é os dez da sua vida Solta o toque, faz deboche Diretamente é, restante, love, fuck Boa noite Coi! Tchau.